Como parte da Força de Alerta da OTAN, contávamos sempre com dois Lightning. Nossa missão era de defender o espaço aéreo do Reino Unido, interceptando os bombardeiros e os aviões de patrulha marítima soviéticos antes de que se aproximassem das nossas costas. Trabalhávamos 24 horas por dia e em qualquer condição meteorológica. Tudo sobre aviões de combate. Caças da OTAN na Guerra Fria. A Guerra Fria Os caças da defesa aérea da Europa formaram a primeira frente defensiva contra um possível ataque soviético. No início, a missão fundamental da OTAN era de impedir que a Europa Ocidental caísse nas mãos do comunismo liderado pela União Soviética. Durante a Guerra Fria, a ameaça soviética pesava sobre toda a Europa Ocidental. Qualquer ataque terrestre do Pacto de Varsovia seria precedido por um enorme ataque aéreo. A missão dos caças da OTAN era justamente impedir um eventual ataque. A Guerra Fria foi um período produtivo para a criação de interceptores, com um aumento da sua capacidade e um maior rendimento em armamento, munição, radar e táticas. Em apenas 30 anos, os interceptores da OTAN tiveram desde reatores subsônicos, armados com canhões, como o Meteor, passando por caças com velocidade Mate 2, equipados com mísseis e radar, como o Mirage 3, até alcançar o que seria a última geração de supercaças, como o F-16, em maior número. Ironia do destino, as forças aéreas da OTAN começaram a operar junto com os seus antigos inimigos. A desintegração da União Soviética e o final da Guerra Fria permitiram um novo período de cooperação na Europa. Atualmente, a OTAN planeja uma aliança com as forças aéreas do Pacto de Varsóvia, equipados com os mesmos MIG que, a princípio, deveriam ser destruídos pela OTAN. Durante a Guerra Fria, a missão de defender a Aliança Europeia não foi tarefa fácil. A geografia da região apresentava inúmeros problemas quanto à defesa aérea. A Alemanha era o primeiro front da cortina de ferro. Como as principais bases aéreas soviéticas estavam apenas a alguns minutos de voo do núcleo industrial do país, a defesa da Alemanha ficou sendo o ponto-chave na estratégia da OTAN. Por outro lado, a Grã-Bretanha era o centro dos planos da OTAN para os reforços no Atlântico Norte. Nos anos 50, a RAF foi o apoio do poder aéreo e suas forças continuaram contribuindo para a defesa alemã. Os caças da RAF também protegiam as ilhas britânicas do ataque dos bombardeiros soviéticos. A França, mesmo não pertencendo totalmente à organização militar da OTAN, também desempenhava um papel importante. Sendo um dos alvos para os soviéticos, exigia os mesmos esforços requeridos para a defesa alemã. Outros membros da OTAN, principalmente os que faziam fronteira direta com a União Soviética, tinham problemas peculiares por sua geografia. As áridas extensões do norte da Noruega dominavam o Ártico, enquanto que a Turquia impedia o acesso dos soviéticos ao Mediterrâneo. Ambos eram alvos de extrema importância e era necessária a sua defesa. A Guerra Fria foi marcada por uma grande tensão entre os dois blocos militares. Nesse período, os países do Pacto de Varsóvia produziram uma quantidade de caças equivalente ou mesmo mais significativa que a OTAN. Sem provas definitivas, os observadores ocidentais subestimavam os aviões soviéticos. Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos 50, os F-86 Sabre americanos superavam os MiGs soviéticos graças ao treinamento físico e tático dos seus pilotos. Em muitos aspectos, o MiG era superior ao F-86 Sabre norte-americano. Por outro lado, a vantagem da OTAN, que era a qualidade, ficava praticamente anulada pela superioridade quantitativa do Pacto de Varsóvia. A OTAN estava ameaçada por milhares de bombardeiros com grande raio operacional e por caças bombardeiros táticos. Suas missões iam do apoio às tropas de terra ao ataque nuclear a longa distância contra alvos como a Escócia e a Espanha. A padronização do material militar foi outra vantagem para o Pacto de Varsóvia. Operar com aviões de combate como o MiG e o Sukhoi significava redução nos gastos e aumento da eficiência. Numa eventual mobilização de guerra, um esquadrão de caças poderia ter voado, sem ser detectado, da Sibéria à Alemanha Oriental, onde eficientes técnicos reabasteciam, rearmavam e preparavam os aviões para combate em poucos minutos. Depois da Segunda Guerra Mundial, as forças aéreas ocidentais operaram principalmente caças com motor de pistão. Na Grã-Bretanha, o Spitfire e o Tempest são substituídos por dois reatores, o Meteor e o Vampire. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi estabelecida em abril de 1949. No princípio, a RAF dominava o combate aéreo. O Gloucester Meteor, que entrou em serviço em 1944, foi o primeiro caço operativo à reação da RAF. Depois da guerra, continuou equipando esquadrões da defesa aérea das ilhas britânicas e da Alemanha. No final dos anos 40, a maior parte da defesa aérea europeia foi colocada neste reator com dois motores e asas retas. Foi realizada também uma versão deste interceptor monoplace em forma de caça noturno bi-place para defesa em qualquer clima. O Meteor também foi o primeiro caça à reação das forças aéreas da Bélgica, Dinamarca e Holanda. O Vampire entrou em serviço na RAF em 1946. Na Europa, teve tanto êxito quanto seu rival britânico. No início, o Vampire serviu como caça, mas tarde foi convertido no excelente caça-bombardeiro. No entanto, a liderança em caças da Grã-Bretanha foi superada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O Meteor e o Vampire continuaram em serviço até mais da metade da década de 50 e foram ultrapassados pelos reatores de asas em flecha com velocidade quase supersônica. O clássico F-86 Sabre foi um dos primeiros caças à reação com asas em flecha a entrar em serviço. Experimentado em combate na Coreia, onde superou os soviéticos MiG-15, o Sabre tornou-se o principal caça de defesa aérea na Europa nos anos 50. Durante a Guerra Fria, os membros norte-americanos da Aliança Atlântica contribuíram muito para a defesa da Europa. Os Sabre, de fabricação americana, chegaram pela primeira vez à Europa com as esquadrilhas de caças da Força Aérea Americana que operaram com 12 esquadrões de Sabre fabricados sob licença no Canadá. Grécia, Itália, Noruega, Turquia e Alemanha foram outros dos usuários do Sabre. O Sabre, como caça de defesa aérea de primeira linha, serviu em Portugal até o final dos anos 60. A Grã-Bretanha tornou-se um dos principais usuários projetando seus próprios caças. O mais famoso foi o Hawker Hunter, um clássico interceptor britânico durante os anos 50. O Hunter era um dos aviões mais elegantes jamais visto, sendo muito vendido. As forças aéreas da OTAN escolheram este excelente caça para entrar em serviço na Bélgica, Dinamarca e Holanda. Os caças da OTAN deveriam interceptar qualquer avião intruso em qualquer momento. As versões bi-place de caça noturno do Meteor e do Vampire abriram caminho para exemplares maiores e mais complexos, como por exemplo o CF-100 canadense. Desenhado para proteger os extensos territórios do norte do Canadá, o CF-100 também foi utilizado pelas forças canadenses na Europa Ocidental. A Bélgica foi outro usuário comprando 54 Klenks em 1957. O Mystère 4A, por sua vez, foi o caça francês considerado um clássico dos anos 50. Este rápido e ágil monoplace serviu como modelo para o Super Mystère, o primeiro caça supersônico operacional da Europa. Os Estados Unidos dominaram os primeiros anos da era supersônica com o F-100 Super Sabre, mas o ritmo de desenvolvimento dos caças era inesorável. Quando os primeiros reatores supersônicos entraram em serviço, as nações da OTAN já aperfeiçoavam caça que alcançava velocidade Mach 2. Em 1961, a Armée de Lair, ao apresentar o Mirage 3, um caça operacional com velocidade Mach 2, foi destacada como a primeira força armada da Europa Ocidental. Este caça foi o precursor de uma nova geração de interceptores equipados com sofisticados radares de controle de fogo e armados com canhões e mísseis AR-AR de curto e médio alcance. O avião francês mais exportado foi o Mirage 3. No entanto, sua venda deu-se principalmente fora da Europa. Por outro lado, os Estados Unidos dominavam o mercado europeu com o Lockheed Startfighter. Apelidado de míssil com um homem dentro, este avião foi sem dúvida o primeiro Aerofighter. Nos anos 60, foram construídos aproximadamente 2.000 Startfighter para nove forças aéreas da OTAN, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Turquia e Alemanha. Estes versáteis aviões, além de servirem como interceptores, realizavam ataques ao solo, incursões nucleares e missões de reconhecimento. A Bélgica operava com 113 desses modelos, fabricados em sua maioria sob licença. No início dos anos 60, a Grã-Bretanha também entrou no Clube Match 2 com o English Electric Lightning, um monoplace cuja principal função era a defesa aérea das ilhas britânicas. Possuindo pouco armamento e um curto raio de ação, o Lightning não foi o avião ideal para essa missão. No entanto, realizou muitas outras façanhas. Após servir por três décadas, sua velocidade de subida e de voo só foi superada pela chegada, nos anos 80, dos supercaças. Seu armamento consistia em foguetes não guiados e em dois mísseis AR-AR Firestreak, ou Red Top, guiados por infravermelhos. Sua velocidade máxima era superior a Match 2.0 e nas últimas versões a 2.2. Somente os melhores pilotos estavam capacitados para pilotar esse avião. Os Lightning, encarregados principalmente da defesa aérea do Reino Unido, foram enviados para servir com a RAF na Alemanha em 1965. O comandante da esquadrilha, John Gilbert, que esteve no comando do Esquadrão 92 na Alemanha, descreve a missão da sua unidade. Ao levarmos o avião para a Alemanha, foi bastante distinto. Tivemos que nos adaptar a uma estrutura de defesa aérea muito mais complexa e que contava com aviões de seis países. Além disso, tínhamos que deslocar o avião para mais adiante. Meu esquadrão estava na base de Geilenkichen, na fronteira holandesa, e no caso de realizar tarefas de intercepção, tínhamos que ir até Gutersloch, na Alemanha. Isso não era um problema. No caso de alguma incursão, levávamos o avião à fronteira o mais rápido possível, e o avião realizava muito bem a sua missão. Nossa tarefa era a de interceptar qualquer coisa que se aproximasse ou sobrevoasse a fronteira alemã, assim que criamos uma zona de defesa aérea de interceptação no nosso lado da fronteira. podíamos interceptar qualquer coisa que chegasse e que não estivesse identificada no plano de voo ou pelo sistema de radares. Nosso regulamento de ataque era muito restrito. Tínhamos que ver o avião antes de interceptá-lo e identificá-lo como um intruso. E antes de ser atacado, este avião teria de tomar alguma atitude considerada hostil. Ainda assim, necessitávamos de autorização para batê-lo. Não tínhamos nenhuma intenção de começar uma terceira guerra mundial. Os Lightning não se deslocaram apenas para a Alemanha Ocidental. A RAF também se encarregava da defesa aérea do lado sul da OTAN. Até a metade da década de 70, os esquadrões de Lightning sobrevoavam com muita frequência a base aérea da RAF em Akrotiri, no Chipre. Ainda que o poderio aéreo soviético fosse mais impactante no Mar do Norte do que no Mediterrâneo, os pilotos dos Lightning não diminuíram a sua vigilância. A defesa das ilhas britânicas é uma missão que requer um enorme envolvimento. A partir da metade dos anos 70, o F-4 Phantom substituiu ao Lightning por ser mais combativo. Projetado como reator embarcado, o Phantom americano é um dos maiores aviões de todos os tempos. Foi experimentado com grande êxito no combate contra caças de fabricação soviética no Vietnã e no Oriente Médio. Na Europa, o Phantom foi a principal arma da defesa aérea da Grã-Bretanha e da Alemanha Ocidental, além de ser utilizado com um interceptor e avião de reconhecimento pela Força Aérea Americana na Europa. Vemos aqui um Phantom dos Esquadrões 56, os Firebird, numa missão de interceptação de um avião soviético. Totalmente armado com oito mísseis, Sidewinder e Sparrow, o F-4 recebe as instruções do avião de alerta imediata, o Shackton. Com a RAF, o F-4 teve uma grande variedade de missões de defesa aérea, da superioridade aérea sobre o campo de batalha na Alemanha à interceptação a grandes distâncias no oceano com operações realizadas das bases da costa este das ilhas britânicas. O Phantom não era tão rápido quanto o Lightning, mas possuía outras vantagens como avião interceptor. Tinha um cockpit para dois tripulantes, encarregados do trabalho a bordo, eficazes motores de turboventilador, o que lhe permitia um grande raio de ação e uma grande carga de mísseis, tornando-o mais mortífero quando se travava um combate. Neste caso, o intruso é um bombardeiro Badger C. Dois grandes compartimentos sob as asas lhe permitia transportar dois mísseis antinavio. O Phantom conseguiu que o avião soviético se afaste das ilhas britânicas antes de penetrar no espaço aéreo do Reino Unido. O Phantom do Reino Unido do Reino Unido do Reino Unido do Reino Unido Na metade dos 70, o Mirage 3 começou a ser substituído como interceptor pelo Mirage F1. A Armée de Ler comprou 250 F1 equipando um total de nove esquadrões de defesa aérea. O Mirage F1 também foi vendido para a Grécia e para a Espanha. A Suécia, que jamais tinha pertencido à OTAN, vivia os mesmos tipos de ameaças que os seus vizinhos aviões do sul. E sua indústria, bastante criativa, não encontrava rival quando se tratava de projetar modernos e inovadores aviões para proteger a neutralidade do seu país. O Tunan também foi utilizado por outro país neutro, a Áustria. O Lansom B-Place serviu como interceptor em qualquer clima e como avião de ataque à terra. O Drakken Delta Duplo foi um dos primeiros caças europeus com velocidade Mach 2. Também foi vendido para a Dinamarca, Finlândia e Áustria. O sucessor do Drakken foi o Wiggen, cuja disposição de asas em Canar antecipou em 20 anos a atual geração de caças. Os caças suecos se dispersavam utilizando rodovias para reduzir as possibilidades de serem destruídos num ataque surpresa. A Força Aérea Sueca comprou 330 Wiggen em suas diferentes versões de ataque, interceptação, ataque marítimo e reconhecimento. Quase a metade é de interceptores JA-37, o principal caça da Suécia desde 1978. O Wiggen, armado com um potente canhão de 30 milímetros, ainda leva seis mísseis AA, que tanto podem ser o Sidewinder ou Sky Flash, fabricado sob licença. A proteção da parte central do lado sul da OTAN corresponde à Força Aérea Italiana. A Itália é o último operador importante do Starfighter e construiu 300 exemplares sob licença. Desenhado especificamente para a Itália, o modelo F-104S era a expressão definitiva do míssil pilotado do Lockheed. É a única versão do Starfighter capaz de transportar Mrs. Sparrow de médio alcance. Nos anos 80, a capacidade de interceptação do Starfighter teve deficiências em algumas áreas, mas em vez de comprar os mais novos e os mais caros supercaças, a Itália preferiu atualizar quase 150 dos seus F-104 com o ASA, um programa de modernização do sistema de armamento. Este programa incluiu melhorias no radar, o que permitiu que o Starfighter disparasse mísseis a speed de médio alcance de fabricação italiana. Desse modo, o F-104 dispôs de maior habilidade em detectar e destruir alvos a baixa altitude, como também aumentou a sua capacidade à superfície. Esta é uma prática de interceptação contra um avião de passageiros Boeing 747 da Alitalia. A Alitalia A Alemanha Ocidental O F-4F também foi atualizado para continuar servindo no século XXI Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 175 Phantom para a defesa aérea e para o ataque à superfície Estes aviões equiparam duas esquadrilhas de caças e duas de caça-bombardeiros A Alemanha Ocidental No final dos anos 80, o Phantom foi atualizado com o Kampfersteigen Um programa desenhado para melhorar sua capacidade como interceptador de longo alcance Um aviador da Luftwaffe, piloto de um moderno Phantom, dá o seu testemunho As táticas mudam Hoje, com uma tática, se pode conseguir um bom resultado Mas amanhã pode ser que não funcione Com um míssel Aang-Ram, de curta distância, faria uma volta a toda velocidade e o lançaria de uma grande distância Evitaria um combate aproximado com um MiG, porque provavelmente seria abatido E lançaria meus mísseis contra ele, estando o mais longe possível Com um pouco de sorte, atingiria o meu alvo Depois, daria meia volta e retornaria à base, onde tomaria um drink A Suíça, igual que a Suécia, é um outro país neutro que controla com muito rigor o seu espaço aéreo Como a Força Aérea Sueca, a da Suíça realiza constantes operações de dispersão Utilizando as rodovias como pistas Nessa época, a ameaça soviética aumentou consideravelmente pela introdução de novos e mais modernos caças Isto requereu uma nova geração de caças da OTAN para enfrentar este desafio Nessa linha, o melhor avião que apareceu no final dos 70 Foi o F-15 Eagle, sucessor do clássico Phantom, a serviço da Força Aérea Americana, ao SAF Por outro lado, a USAF, que substituiu a RAF como poder aéreo na Europa Trouxe grandes contribuições para a defesa da OTAN Como principal caça ocidental com superioridade aérea Os interceptores Eagle estavam em alerta Zulu Com duas esquadrilhas em Bitburg, na Alemanha, e em Sösterberg, na Holanda O F-16 Fighting Falcon é menor, ainda que tão ágil quanto o F-15 Tornando-se o caça de maior sucesso na Europa Além da presença importante da USAF Com esquadrilhas de F-16 na Alemanha, Espanha e Itália Este caça serve em outras seis forças aéreas da OTAN Os americanos ganharam a licitação para a venda de caças na Europa com o Starfighter 20 anos mais tarde, em 1975, quando substitui o Lockheed O F-16 foi escolhido por quatro membros da OTAN Numa operação conhecida como a Venda do Século Esta negociação significava a venda de 553 caças F-16 A Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda Recentemente, as versões C do F-16 foram compradas pela Grécia e pela Turquia Estes Fighting Falcon holandeses demonstram sua capacidade para interceptação noturna Os F-16 belgas realizam uma prática de fogo com mísseis Seindwinder Comparado com o F-16, o da sua Mirage 2000 é, na atualidade, o interceptador francês padrão O Mirage 2000, que recupera as tradicionais asas em delta do Dassault Entrou em serviço em 1985, quando a Guerra Fria estava terminando Equipado com o moderno sistema de controle Fly-by-Wire O Dassault é um perfeito rival do MiG-29 Fulcrum russo Nos anos 80, o Canadá manteve seu compromisso de defesa aérea com a OTAN Participando com uma esquadrilha de caças multifuncionais CF-18 Hornet Em Baden-Solingen, na Alemanha Ocidental A Espanha, o último membro da OTAN, comprou 72 Hornet de dupla função Realizando missões de caça e de ataque 60% das suas missões são de defesa aérea Os Hornets também foram vendidos às duas forças aéreas europeias neutras Finlândia e Suíça Em contraste com os caças muito ágeis e ativos em muitos países O Tornado F-3 britânico foi projetado para interceptar, no mar Os bombardeiros soviéticos a mil quilômetros de distância Mesmo não sendo um avião ideal para um combate aéreo O Tornado F-3 tem um excelente equipamento de radares e de armamento Além de uma grande velocidade de cruzeiro Justificando as missões para as quais foi criado Recentemente, dois esquadrões de Tornado FMK-3 da RAF Foram vendidos à Força Aérea Italiana Um complemento para os seus atualizados Starfighter Antes da chegada do Eurofighter 2000 O Tornado F-3 Os pilotos de caça da OTAN, sempre em estado de alerta Praticavam regularmente sua habilidade de manobrar no combate aéreo Contra todo tipo de caças O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 Belga e o Mirage 2000 Francês Desde o início da Guerra Fria, no final dos anos 40, os interceptadores da OTAN têm protegido a Europa Ocidental contra possíveis ataques do Pacto de Varsóvia. Progressivamente, os caças foram adquirindo mais velocidade, complexidade e maior rendimento. O ritmo desses avanços era muito intenso. O tempo transcorrido dos reatores de asas retas e jatos armados com canhões, depois da Segunda Guerra Mundial, aos caças armados com mísseis de velocidade Mach 2, foi relativamente curto. Apenas 12 anos. Mas durante esse período, a missão dos interceptadores foi a mesma. Tinham que estar alertas às 24 horas do dia e prontos para decolar no momento de interceptar, identificar e, se necessário, abater os aviões intrusos e inimigos. Apenas 12 anos.